E volta, continuando o nosso programa nesta quinta-feira, estamos conversando com a pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Floriza Linhares. Ela é do Brasil 35. E você pode mandar sua pergunta no nosso programa de hoje pelas nossas redes sociais, que já estão aí na tela todos os endereços para você participar com a gente. Tem mais informação chegando, Carol, aqui no nosso cenário político TCM? O primeiro seminário Vidas Negras aconteceu hoje na Câmara de Mossoró. O projeto foi aprovado no mês passado por meio de resolução. O objetivo é conscientizar a população para a consciência negra. A vereadora Marley de Cunha realizou na Câmara Municipal de Mossoró o primeiro seminário Vidas Negras. Com o tema Por uma Sociedade Antirracista, o seminário vai acontecer todos os anos, na Semana da Consciência Negra. Ele tem o objetivo de abrir o diálogo com a sociedade sobre a questão da necessidade urgente de combate ao racismo. Aqui no seminário estão presentes representantes de instituições, de associações, de coletivos de negros e negras que fazem essa discussão e que fazem a luta para que a gente possa construir uma sociedade antirracista. O seminário contou com a participação de entidades, grupos, lideranças e representantes da sociedade e dos movimentos negros que promoveram um debate em torno das principais pautas antirracistas e sobre igualdade. Através aqui da Câmara Municipal, esse mês, a gente está tendo essa discussão para que a gente possa pautar as políticas públicas, para que a gente possa cada vez mais extinguir esse extermínio da juventude negra. Uma das homenageadas do seminário foi a atriz Lenilda Souza. Apesar de lamentar por ter poucos parlamentares aqui e a sociedade mossoróense muitas vezes não se sente representada em espaços como esse, mas quando alguém faz é muito importante. Isso dignifica muito a nossa caminhada. A Câmara Municipal de Mossoró também recebeu a exposição Ubuntu Vidas Negras Importam, do projeto Cola da Preta. A gente trouxe essa exposição para cá, que é a exposição Ubuntu Vidas Negras Importam, a convite do mandato da vereadora Marley de Cunha e principalmente para a gente reafirmar, enfim, seja através da arte, seja através da política, enfim, da nossa sociedade mesmo, como nós estamos tentando driblar essa estrutura racista, essa estrutura opressora, pensar na construção de uma sociedade com uma consciência antirracista. Pois é, é interessante essa discussão, sim, é necessária essa discussão. Uma pena não ter a presença de todos os vereadores ali. Apoiaram, realmente aprovaram por unanimidade a resolução com a ideia da realização do evento anualmente, mas não estavam presentes para ouvir a comunidade negra, para ouvir a necessidade que essas pessoas têm. Muita gente trata como mimimi, trata como besteira, né? Mas é interessante sentar e ouvir todos os lados e ouvir o que é que se tem a dizer em relação a isso, porque é complicado, viu, Fulhu, entender, quando não se passa pela situação, entender a dificuldade que o outro passa, entender a dor do outro é difícil. É preciso sentar para ouvir. E é interessante que o exemplo comece dos nossos representantes, né? Para que a sociedade toda também possa participar dessa discussão. O racismo existe, a luta antirracista ainda tem dificuldades em ultrapassar certas barreiras, não só aqui em Mossoró, mas em várias, se não todas as cidades do nosso país. Esta iniciativa, Carol, que fique registrada, é uma iniciativa muito importante, que ela possa, a cada ano, ter a presença não só de parlamentares, né? Que possam replicar estas informações destes encontros, através também de seus bairros, de suas andanças, mas também da própria população. Começa neste ano 2021 no plenário da Câmara, mas a gente espera que nos próximos anos possa ser no teatro municipal, né? Que tenha mais lugares para mais pessoas, que possa, nos próximos anos, ser em praça pública, né? Para mais e mais pessoas terem acesso a estas informações. Um pequeno passo muito importante nessa luta antirracismo aqui em Mossoró. Pois é, racismo é crime, viu, gente? E uma notícia que saiu agora há pouco, divulgada pela assessoria de imprensa do Senado, é que o Senado aprovou um projeto de lei que classifica injúria racial como racismo. Ou seja, aprovou o projeto que tipifica injúria racial como crime de racismo. O projeto também aumenta a pena para o crime e segue para a análise da Câmara dos Deputados. Amanhã a gente pode até detalhar melhor, amanhã vamos falar sobre este tema mais detalhadamente aqui no programa. O próximo sábado é o Dia da Consciência Negra e é interessante a gente falar sobre as políticas que existem em relação a este assunto. Amanhã a gente traz, agora a gente continua nossa conversa com a Clorisa Linhares, que é pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte e terá nos próximos dias o lançamento desta pré-candidatura. Onde é que vai acontecer o evento? Quem vai estar presente? Vamos ter presença de presidenciável também, não é isso? Isso mesmo, Carol. Vai ser lá no Vila Oeste, às 18 horas, e vamos contar com a presença no sábado, né, dia 20 e do 11. E vamos contar com a presença do Cabo Daciolo, que é presidenciável pelo Partido Brasil 35, mas também o Diretório Nacional vai estar acompanhando, o Diretório Estadual, com a Presidente Viviane, e também com a Presidente aqui Municipal, Léo Dias e Cruz. Então, vai estar, além dessas pessoas, né, além de todos os diretórios, vai estar convidados várias pessoas que vão fazer parte nessa próxima campanha, como pré-candidatos estaduais, federais, e uma oportunidade para conhecer também apoiadores, simpatizantes e fazer filiações. E quem está nos assistindo, quem está acompanhando aqui o cenário político do TCM, vai poder participar do lançamento da pré-candidatura? Como é que isso está sendo organizado? Com certeza, o espaço vai estar aberto ao público. A gente calculou o número de pessoas, mas também deixou o número de vagas para pessoas que queiram acompanhar. É um espaço bom lá no Vila Oeste, é o principal salão da entrada. Então, cabe cerca de 300 pessoas e a gente está abrindo ao público, sim, para acompanhar. Então, é o momento de fazer essa apresentação. É um partido pequeno e a gente precisa ter esse espaço para que as pessoas possam conhecer melhor. Quem quiser participar, deve fazer alguma inscrição, deve entrar em contato, através de que contato? A gente tem um convite que está sendo divulgado, acho que a gente até mandou para vocês. No convite tem um telefone de contato, só para dizer, falar com essa pessoa, para poder colocar o nome, para a gente ter esse controle de número de pessoas. Mas até agora está tranquilo, tem espaço suficiente e vaga suficiente. Eventos políticos, infelizmente, a nossa sociedade ainda vê a política de uma forma muito pejorativa. Esquece que é ela que realmente comanda nossas vidas, por mais que você ache que não. Porque a segurança, as estradas, questão de emprego e renda, saúde, educação, passa tudo por política. Isso que a senhora fala puxa um questionamento meu sobre a importância da candidatura da senhora, visto que outros nomes estão sendo colocados, da própria governadora que vai tentar a reeleição, a candidata natural. Mas por que que Cloriza aceitou este convite para concorrer ao governo do Estado? Por que que o Brasil 35 tem articulado também com outros nomes para participar do pleito do próximo ano aqui no nosso Estado? O Brasil 35, no contato que eu tive com as pessoas que fazem parte dele, tem um pensamento muito parecido com o meu. Eu sou mãe, hoje eu sou avó. E a gente pensa que a gente é imortal, mas não somos. Eu acho que a maior riqueza que a gente pode deixar nesse mundo é a sociedade melhor, Carol Vanuvel. Eu penso muito, quando o meu filho meu sai de casa, eu digo, meu Deus, peço que ele volte em paz. Porque não está livre de um tiro, não está livre de um assalto, não está livre de se envolver com a droga. Hoje isso, a questão da Covid, não está livre de pegar e simplesmente, embora a gente viu pessoas sumirem da nossa vida assim, de repente, rápido. Então, a gente percebe como nós somos vulneráveis. Nossa vida é um sopro. E a maior riqueza que um ser humano pode deixar é a sua contribuição para a sociedade. E eu olho para esse cenário político. Eu olho para essas pessoas que fazem política no nosso Estado e me deixa cada vez mais triste, porque eu ainda vejo uma política de coronelismo, onde as pessoas fazem aquele grupo e tratam o público como curral. Não acho que é falta de capacidade para gerir, mas falta de interesse que as pessoas tenham condições melhores de vida, porque isso compromete a sua permanência. Porque um governo que der uma boa educação, gerar emprego, tem uma boa segurança e, principalmente, a gente ter também a saúde em dia, porque hoje a saúde está sendo a maior moeda de troca política que a gente vê. Não estou falando nenhuma novidade. Então, o sistema não funciona, os políticos chegam com favores e as pessoas ficam devedoras desses favores. E agora, quando chega em período de eleição, fazem o erro. Agora, como eu posso julgar essas pessoas que estão com fome? Como eu posso julgar essas pessoas que estão fazendo um filho morrer e não tem de onde tirar o dinheiro? Então, é necessário que nós, que conseguimos passar pelos estudos, temos uma consciência, temos o que comer todo dia, façamos o nosso papel. Sejamos agente da mudança e deixar de ser alguém que senta numa cadeira e apenas reclama e chama todo mundo de ladrão. Então, ser agente de mudança é o principal papel que um cidadão pode ter hoje na sociedade. E a maior riqueza que pode deixar para um filho, para um neto, porque é uma sociedade melhor. Porque a gente não é para sempre e não vai poder proteger e suprir tudo isso. Então, é necessário melhorar essa sociedade para que, quando a gente não estiver, eles possam melhorar. E falo isso porque eu tenho um filho especial. E hoje ele venceu essa excepcionalidade. Mas vejo hoje essa questão do autismo, uma causa que eu abraço, porque eu sei o que eu vivi, 30 anos com ele. O sistema público não funciona, a questão de inclusão, preconceito, bullying. Tudo que a gente pode pensar, a gente passa. Então, precisa sim de políticas públicas para melhorar uma sociedade. Então, por isso, Clorisa Linhares está indo, se colocando à disposição. Porque ela acredita numa mudança, mas que venham por pessoas que pensam diferente e que, de alguma forma, têm algum conteúdo para oferecer experiência administrativa, na área de segurança e tudo isso que Clorisa tem. Estamos há pouco menos de um ano das eleições. Clorisa, a eleição vai ser no começo de outubro do próximo ano. A gente já está se caminhando para o final. Aliás, a gente já está em novembro. A essa altura, o nome Clorisa ainda não tem aparecido nas pesquisas. Como é que a senhora vê isso? Primeiro que não colocaram nas pesquisas. Como eu lhe disse, hoje partidos no nosso Estado têm donos. Então, quando você procura partidos, eu fiquei feliz em estar num partido pequeno. Porque eu vejo da forma como ele está sendo feito. Infelizmente, para você ser candidato hoje, precisa de um partido. E, infelizmente, se tem um povo brasileiro, paga-se por um fundo partidário. Poderia estar sendo utilizado de outra forma. Mas, o que é que acontece? Clorisa Linhares realmente não faz parte de tudo isso. Mas os nomes nas pesquisas, primeiramente, têm que ser incluídos nos institutos. Inclusive, essa semana eu estava falando com o diretor estadual. Fizemos um ofício e estaremos entregando, a próxima semana, o nosso nome, para ser colocado em todas as pesquisas. Porque isso é um direito que nós temos. Então, ainda não está sendo colocado. Então, como é que você vai sair se nem o seu nome estar lá? Mas, com certeza, alguém tem interesse que não apareça, né? Clorisa, a senhora se coloca em qual espectro político que a gente tem observado ao longo dessa trajetória de vários que participam da política aqui no nosso Estado? A senhora, como é que a senhora se encaixa dentro da política? Olha, eu vejo a política como uma forma de transformação. Só tem a forma que a gente possa transformar a sociedade, que é o instrumento de transformação, é a política. E eu estou no lado onde as pessoas estão. A gente trabalha hoje vendo uma polarização que muito prejudica a nossa sociedade. Então, eu penso que a gente precisa estar renovando e mudando. E as pessoas que se propõem a estar na política têm que chegar com propostas, colocando os problemas, mas automaticamente sugerindo algumas soluções. coisas que muitas vezes foram feitas em governos passados e esquecidos, que podem ser retomadas apenas e reorganizadas com a tecnologia que a gente tem, vai ter um resultado mais eficaz. Isso chama gestão. E tudo passa pelo planejamento. Não tem nenhum gestor que faça um trabalho positivo que não se tenha um planejamento estratégico. Então, quando eu olho para o cenário da gente, para os políticos da gente, infelizmente, eu não vejo essas qualificações. Eu vejo uma política ainda do tempo do café com leite. Infelizmente. Vamos, então, fazer nosso segundo intervalo. No próximo bloco, a gente volta e conversa mais com a pré-candidata ao governo do Estado, Clorôisa Linhares.